Crossfit é um programa de treinamento físico que ganhou enorme popularidade nos últimos anos devido a sua abordagem intensa e diversificada do exercício. E hoje vamos conhecer a história do crossfiteiro mais jovem do Nordeste, de apenas 15 anos. É o Enzo Alves. Ele está fazendo uma vaquinha para participar de um campeonato mundial Michigan, nos Estados Unidos. Não sei se eu falei certo. Vamos conferir a reportagem com a Bruna. Leão? Que fazer atividade física faz bem para a saúde, todo mundo já sabe. Mas já pensou em ser um atleta e acumular competições ainda na adolescência? Essa é a história do Enzo, que se apaixonou pelo crossfit aos 11 anos, incentivado pela mãe. Eu comecei o cross principalmente por incentivo da minha mãe. Minha mãe é profissional da educação física. Eu comecei principalmente por ajuda dela e incentivo dela. Comecei com 12 anos, minha mãe dando aula para mim. Eu comecei principalmente por gostar, né? Gostava de ver ela treinando. Ela também é corredora. Sempre achei muito legal, muito interessante. Aonde ela me chamou, Enzo, bora fazer uma aula comigo, experimentar um, ver se tu gosta e tal. Aí eu fui pegando gosto, fui indo, cada vez mais, aí pegando mais gosto até chegar no dia de hoje. Falar do Enzo é um orgulho muito grande. Ele tem apenas 15 anos de idade. Ele chegou aqui no Emitó, tinha mais ou menos uns 11 anos. Então eu consegui ver todo esse desenvolvimento dele. E é um absurdo. Ele é um menino muito dedicado. Ele faz tudo que tem que ser feito. E esse trabalho que ele vai concluir agora no CrossFit Games é só fruto do que ele vem colhendo após dia. Apelidado de bebê, ele traz orgulho para o boxe. E sua dedicação ao esporte é motivo de inspiração. Na minha adolescência, eu não podia fazer atividade física, por exemplo, na idade do Enzo, com 15, 13, 14, 15 anos de idade. Mas hoje em dia isso acabou, isso é mito, não existe mais isso. Quanto antes você colocar os seus filhos na qualquer atividade, sendo no CrossFit, musculação, beat tênis, vôlei, qualquer esporte, é muito melhor para a qualidade de vida. E o que começou como apenas uma aula experimental, hoje rende frutos. Com apenas 15 anos, o Enzo já vai participar de um campeonato mundial de CrossFit, representando o Piauí e o Brasil lá em Michigan, nos Estados Unidos. Eu vou bastante ansioso, a expectativa é muito alta para atingir uma boa performance lá. Tudo, eu treinando bem, se dedicando todo dia. Vai acontecer lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos, no final de agosto. Dia 30 de agosto ao dia 1 de setembro, três dias de competições. E como é que está a preparação? Teve alguma mudança na tua rotina? Os treinos estão bem mais pesados. Lá tem os melhores do mundo inteiro, então tem que ser uma preparação bastante pesada para chegar lá e ir bem. Agora ele se prepara com uma rotina mais intensa de treinos e na busca também por ajuda para cochear a viagem. Está tendo uma vaquinha aí, galera. Quem quiser ajudar, tem um link, vão disponibilizar o link aqui na entrevista. Essa vaquinha serve para ajudar com os custos da viagem, que não é barato. É muito caro, muito gasto, principalmente com questão de passagens, de hospedagem lá em dólar. Então multiplica por cinco nossa moeda. É bem mais caro. Vamos ajudar esse jovem, né, que é amante do esporte, mande a sua ajuda e colaboração, incentive para que ele participe desse campeonato.